Oi galerinha, sejam bem-vindos ao segundo episódio da minha série E se você quer que a série continue galerinha Vocês vão ter que deixar o like no vídeo agora e comentar pra série continuar Comenta, continua, 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 continua Porque se tiver muito gostei e muito comentário A série vai ter o terceiro episódio, beleza? Mas o terceiro episódio só vai sair quando esse vídeo aqui chegar aos 4 mil likes Beleza galerinha? Então meu, arrebentem o botão de gostei Se inscrevam no canal, beleza? E mandem esse vídeo pros seus amigos pro terceiro episódio sair Porque só vai depender de vocês pro episódio sair, beleza? Se a gente pegar hoje, sai amanhã Então se pegar, sei lá, ano que vem, sai ano que vem, beleza galerinha? Então vai depender apenas de vocês, beleza? Então agora juntem todo o seu chakra, galerinha, no seu dedo No seu dedo Cliquem no mouse de vocês, no like E comentem o tamanho do seu chakra que você deixou no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Tá tudo acontecendo diferente Tudo acontecendo... Como não era pra acontecer, tipo, a vila tá destruída Tá, só que na minha... Onde eu venho, isso daqui nem existiria mais Essas ruas, essas árvores Nada existiria mais Tudo estaria só cinzas e cinzas e cinzas Então quer dizer, o que o meu avô e o que o meu bisavô estão fazendo Tá dando certo, tá dando resultado Isso é muito bom, isso é muito bom Eu não sei porquê, mas o meu avô falou que queria conversar comigo Falou que tinha alguma coisa que seria útil pra gente Que eu teria que usar, que eu ia tomar Alguma coisa do tipo Eu acho que eu fui conversar com... O quê? Aquilo ali, eles são... O Tsutsukes É o exércitozinho deles O que eles tão fazendo? Eles tão... Eles tão ameaçando as garotas Sai de perto delas! Sai de perto delas! Sai de perto... Eles são poderosos Eles são poderosos Calma, calma, calma Eu consigo Eu consigo, garoto Você consegue Você não pode Deixa isso Obalar você Eu vou derrotar você Escute o que gostar Seus malditos Venham aqui Venham aqui Lutem comigo E parem de ficar atacando esses Jutsus Eu nem sei que tipo de Jutsu é esse Ah... Vocês tão me irritando Ah... Jutsu bola de fogo! Jutsu bola de fogo! Beleza, derrubei o na lava Jutsu bola de fogo Jutsu bola... Ah é? Vocês querem brincar? Vocês querem brincar? Shidori roxo! Tomem isso! Ah... Saiam de perto delas Saiam de perto delas Agora! Tô ficando irritado Eu tô ficando irritado com vocês Não me façam utilizar isso Não me façam utilizar isso Eu vou utilizar Ah... E na xeringa dourado! O que? O que? Tem alguns... Ai... Ai, as garotas As garotas pegaram nelas também Ah... Mas elas vão acordar já já Elas não... Não pegaram tanto nela Calma! Eu tenho que conseguir desviar disso Eu tenho que conseguir desviar desse Jutsu seu Haha! Agora você não é tão poderoso sozinho, né? Você não é tão poderoso assim sozinho Beleza! Beleza! Eu acabei com todos Não, falta mais um ainda Calma, eu tenho que desviar do Jutsu dele Não posso deixar o Jutsu dele pegar em mim Ah, tem dois Tem dois ainda Ai, meu Deus Quando eles são dois Eles já são chatos Ah... Ah... Iá... Ai... Ai... Ah... Sai... O que? O que? Não, não, garotas! Não, não, não! O que? Vocês fizeram isso com elas? Vocês fizeram isso com elas? Não! Por favor, fala com vocês estão bem! Por favor! Por favor! O que? Tem mais de você? Vocês parecem ratos! Vocês não param de surgir! Será que agora já foi todos? Vocês estão bem Vocês estão bem, né? Cuidado! Por favor! Não fiquem sozinhas na rua! Tá bom? Não fiquem sozinhas! Vocês não podem com esses caras! Não tentem bancar as heroínas agora! Por favor! Vão aonde todo mundo tá! Tá bom? Cuidado só! Vocês, garotas bonitas como vocês, não podem ficar por aqui! Cuidado! Só tomem cuidado! Ai, meu Deus do céu! Não acredito! Mas pelo menos eu consegui salvar elas! Bom, pelo visto já evacuarão todo mundo, né? Só tá alguns ninjas e tudo mais! Só que por que garotas como aquelas estavam ali no meio do nada? Era pra elas estarem evacuadas! Até a minha... A Hinata! O meu... O Naruto! Todo mundo tá evacuado, sabe? Por que que elas estão aqui ainda? Isso que eu não entendi, meu Deus! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Por que... Todo esse fogo! Todo esse gelo! Alguma coisa aconteceu! Alguma coisa aconteceu aqui na casa do meu avô! Ai, tá pegando fogo também! Que droga! Será que alguém atacou eles? Eu não sei, mas já... Presentes? Como assim? Obrigado por salvar a gente! Agora devemos a você! Agora você vai ser nosso herói! Encontre a gente perto das fontes! Isso é pra mim? Pera, obrigado por salvar a gente! Pera, eu acabei de salvar as garotas lá, né? Que por sinal eram bem bonitas! Então elas querem me retribuir! Ha! Ah! Agora eu sou o herói dessas garotas! Ah! Ah! Acho que elas podem... Sei lá! Eu posso ser o herói delas! Posso salvar elas mais vezes, né? Quem sabe até... Hum... Namorar com elas? Hum... Não, não! Eu não sou desse tempo! Mas eu vou lá... Sei lá! Sei lá! Se elas querem agradecer! Ou vou falar pra elas saírem da vila por enquanto, tá? Então deixa eu ler de novo! Obrigado por salvar a gente! Agora devemos a você! Agora você vai ser nosso herói! Encontre a gente perto das fontes! Ah! Eu acho que eu não tenho nada a perder, né? Tipo, já salvei elas e tudo mais! Eu acho que... Não vai fazer nada de mal! É! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Ai, ai! Eu só não entendi até agora por que aquelas garotas estavam ali, velho! Elas têm que tomar mais cuidado! Oi, senhor! Oh! Oi! É... Por que que você não saiu da vila ainda? É... A minha esposa, ela não quer ir! É... Bom... Se eu fosse você... Eu sairia da vila o quanto antes! Porque... Tá tendo ataques! E daqui a pouco, o líder dos ototucos vão chegar! É... Obrigado, jovem! Eu vou falar com a minha esposa! É... Eu acho melhor ela sair mesmo! Ai, meu Deus do céu! Viu? Tem gente ainda na vila! Não era pra eles estarem aqui na vila! Ai, meu Deus do céu! Caraca, velho! É muito perigoso eles ficarem aqui dentro da vila! É muito perigoso! Muito perigoso mesmo! Ai, meu Deus do céu! Ali... Tá... Perto das fontes! Tá... Aonde que é? É... Perto das fontes! Ah... Tá... Eu tô aqui! Não tem nada aqui! Ah... Será que elas me enganaram? Não, pera! Tem um recado aqui! Aqui, caroto! Ah... Elas querem que eu entre aqui dentro? Não, 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 não! Mas elas são só garotas! Elas... São apenas, tipo... Elas nem mídias são, sabe? Eu acho que elas não vão... Fazer nada de mal, né? Eu vou entrar pra agradecer elas! Ai, meu Deus do céu! Ai, até pra... Alô? Meninas? Ei! Ei, que que é isso? Que lugar é esse? Que lugar... É esse? Ah... Que que é isso? Que que é isso? Ah... 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 Juntos, bola de fogo! O quê? Juntos, bola de fogo! Juntos, bola de fogo! Juntos, bola de fogo! Ah... Ah... Esse lugar... Ele absorve chakra! Ah... Que lugar é esse? Ah... Ah... Que droga! Que lugar é esse? Ah... Isso era uma armadilha! Ah... Ah... O meu chakra! Ah... Tá... Saindo muito rápido do meu corpo! Ah... Ah... Isso era uma armadilha dos ototsukis! Desde sempre! Ah... 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 Não acredito... EU NÃO ACREDITO! Que esse vai ser o meu fim! Não... Não... NÃO! Obrigado.